Olá, já estou aqui na minha casa de fundo, meu gatinho querido, olha que amor, dormindo, meu filho, dormindo, estou aqui para conversar com você, é um assunto bem sério, um assunto que a maioria das pessoas acha que só é possível quando envolve dor e sofrimento, e eu estou aqui para te dizer que sim, é possível se tornar uma pessoa melhor quando você sabe um caminho, você sabe para onde ir, você sabe de que maneira, você sabe aonde você pode contar com ajuda, você sabe aonde você pode melhorar, aonde você precisa melhorar. Então, quando nós estamos falando de crescimento e de evolução, nós estamos falando de duas leis máximas para todo e qualquer ser humano. Nós estamos falando de evolução constante, estamos falando da segunda grande necessidade de todo ser humano, que é contribuir para o bem maior. Então, estou aqui para te dizer para você que se você é uma daquelas pessoas que estuda, estuda, faz um milhão de cursos, eu quero te dizer que isso não é o suficiente, porque vai chegar um momento em que você vai precisar ter que aprender a utilizar isso na prática do teu dia a dia. E teoria demais é que nem água parada, depois de muito tempo fede. E se você está dentro desse grupo que estuda, 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 mas não aplica, sinto muito, você vai sofrer, você vai ativar na sua vida didática da dor e do sofrimento, porque você não está dando outra alternativa para o universo fazer isso com você. Então, é por isso que eu estou hoje aqui, para te dizer que sim, existem alternativas para você evoluir e elas são enviadas para você diariamente através de sinais diretos ou indiretos. Diretos quando você medita, quando você está em comunhão com o todo. Indiretos quando você lê um livro, quando você faz um curso, quando você faz uma terapia. E essa é a maior verdade. E se você não entende dos conceitos básicos do que é o universalismo, de por que é que você nasceu, quais são os seus acordos espirituais, você está vivendo no piloto automático, facilmente sendo influenciado por tudo e por todos que estão ao seu redor. Hum, sinto de dizer, mas é uma grande verdade. Porque quem não para para refletir, quem não para para entender por que é que nasceu, simplesmente é manipulado pelos seres das sombras, que criam milhões de armadilhas sedutoras ao seu redor, para que você decida simplesmente se mantendo a mesma, não querendo evoluir nem nada. Então, existem maneiras de você sair disso. E quando você decide, elas chegam até você. Enquanto você não decidir, você não querer evoluir, o universo vai conspirar para atrair para perto de vocês um milhão de situações problemáticas, chamadas, entre aspas, de problemáticas, para que você, então, acorde e se dê por conta de por que é que você nasceu, de quais são os seus acordos espirituais aqui. E principalmente, que assuma o compromisso com você de crescer e evoluir, e parar de ficar olhando ao seu redor, e se intrometendo onde você não é chamado. A maioria de nós não é chamado para realmente se intrometer na vida das pessoas, mesmo aquelas que a gente mais ama. Então, fica o alerta aqui para você, porque se você está tentando ajudar as pessoas que estão ao seu redor, e elas estão interpretando muito mal a sua ajuda, isso é uma prova real e concreta de que você não está verdadeiramente ajudando ela, porque ela nem percebeu que você pode ajudar ela, tanto que ela está ali chamando de intrometida. E se você conhece alguém que está nessa situação, compartilhe esse vídeo, marque o seu amigo aqui embaixo, curte, e que esse conteúdo é um conteúdo que precisa chegar no maior número de pessoas possível. E eu acredito que juntos nós somos muito mais fortes do que sozinhos, e quando juntos nós conseguimos levar essas informações adiante, maior é o número de pessoas que desperta para a verdade de que elas não nasceram para só ir do trabalho para casa, casa para o trabalho. Existem coisas muito maiores do que isso, e que precisam ser ativadas, conhecidas, transformadas nas suas próprias vidas, para que elas possam chegar, sim, ao final dessa existência, com um sentimento de dever cumprido. Gostou? Compartilha! Até uma próxima oportunidade, um próximo bate-papo como esse. Um abração! Tchau, né, filho? Tchau, tchau, tchau!